Música Milhares de famílias angolanas dedicam-se a pesca artesanal, uma atividade desenvolvida nas proximidades da costa, rios e lagos. Em Luanda, este tipo de pesca está a registrar melhorias com o surgimento da loja do pescador. É aqui que a maioria dos pescadores busca o necessário para a pesca. Temos linha, temos a capa de pesca, temos aí a sonda, temos aí o GPS, temos aí a boia da malha, temos aí a lenha, temos aí muitas coisas. Tudo o que precisa para pescar, tem encontrado aqui? Temos muito bem. Os preços facilitam? Estão muito baixos, gostei do preço da loja. Quase tudo está aqui, quase tudo. Os preços estão bons. Uma coisa cara aqui é só o chumbo. O chumbo é que é caro. Qual é a função do chumbo na pesca? Se for na rede é para levar a rede para fundo. Se for na linha é para levar a linha para fundo. São materiais provenientes da Espanha e de Portugal. Apesar dos custos da importação, a loja estipula preços que vão de encontro ao bolso do pescador. Depois de fazer uma expressão de mercado, a nível de qualidade, que é aquilo que eu mais procuro para o meu cliente, é material de qualidade. Acredito que o material português e espanhão tem muito boa aceitação cá no nosso mercado, então é de lá que vem o nosso material. É de louvar a Deus queira que isso cresça muito e muito mais, porque para nós, onde o guia é muito, muito para nós é sempre pouco, não é? Nós queremos que cresça mais. Essa lojinha torna-se uma loja grande. É disso que a maioria dos pescadores precisam aqui na ilha de Luanda. Uma vantagem que torna a pesca mais produtiva, o que permite fazer chegar à mesa peixe saudável e de qualidade. Mais pessoas pensam em ter embarcações e com mais embarcação a irem para o mar, então tem mais peixe para as peixeiras poderem ir comprar, fazer a vida do peixe. Então bem-vindo a esta loja? Sim, está muito bom. Foi bem-vindo aqui para a ilha. Já tem ajudado os pescadores, já vão noutros mercados, noutras lojas mais longe, mais longe fora da ilha. Já vêm aqui nessa e aqui, como é mesmo o bairro do pescador, então precisou mesmo ter uma loja como essa. A loja do pescador existe há quatro anos na ilha de Luanda, uma iniciativa que se quer estender a toda a zona pesqueira do país. Estamos a lutar para isso, espero que em 2015 consiga. Claro que o meu objetivo é tentar ter a loja do pescador, principalmente nos principais centros pescatores do nosso país, é esse o meu objetivo. Claro que não é uma coisa que eu vou conseguir de ontem para hoje, é uma coisa que vai me exigir trabalho, mas estamos a lutar e esperemos que em 2015, pelo menos em um ou dois pontos, vamos tentar expandir a nossa loja e tentar levar os produtos um bocadinho mais para perto dos pescadores. O seu trabalho e contributo para o desenvolvimento da pesca artesanal em Luanda mereceram reconhecimento durante a primeira edição da Feira Internacional das Pescas, um reconhecimento que se está a converter em mais serviço. Existem muitos pescadores artesanais no nosso país e acredito que cada vez mais tem-se fomentado e apoiado os pescadores. Surgiu a Feira, foi uma enorme satisfação para nós podermos participar, foi um sacrifício muito grande que fizemos para poder estar lá presente, mas conseguimos participar e ser distinguidos como a melhor conhecedora de equipamentos de pesca e apetrechos, foi para nós, foi uma coisa que nos fez, a nós e os meus colegas, estamos muito orgulhosos e muito satisfeitos, mas também não foi só isso, foi tentar procurar parcerias e tentar mostrar aos meus clientes, ao público em geral, que a Loja de Pescadores existe, existe e está cá, que é uma empresa séria, que fornece boas mercadorias e que estamos cá para apoiar e ajudar todos os pescadores e todas as instituições que quiserem participar e trabalhar connosco. Dentre os principais objetivos do setor das pescas no país, está a melhoria das infraestruturas de apoio às pescas, o desenvolvimento da indústria de processamento e transformação de pescado, a manutenção e reparação naval, bem como a formação de quadros especializados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto